Vamos com notícia então, Meire Santos? Vamos com mais notícias? Vamos, vamos. Como é que está lá a questão do Candeias do Jamari? Parece que desenrolou hoje, né? Temos mais novidades, Everton Leone. A Câmara Municipal de Candeias do Jamari aprovou a continuação do processo que apura denúncias de irregularidades na gestão do prefeito afastado, Walterir Queiroz. Pedindo justiça, moradores de Candeias do Jamari e dos distritos se reuniram na Câmara Municipal em busca de uma resposta sobre o prosseguimento da denúncia contra o prefeito afastado, Walterir Queiroz. A denúncia foi apresentada por uma moradora do município em abril deste ano, que apontava quatro possíveis irregularidades cometidas pelo prefeito afastado. Então, são quatro pontos. Um deles que eu quero destacar foi um empréstimo contraído, um empréstimo milionário contraído pela administração, que ele fez tudo alheio da Câmara Municipal. Ele não comunicou à Câmara. Depois que ele fez esse empréstimo, sem autorização da Câmara, depois de quase 40 dias, ele veio aqui pedir autorização da Câmara de algo que ele já tinha feito de forma irregular. Esse é um dos pontos que eu vejo o mais grave. Todos são graves. Remanejamento sem autorização da Câmara e outras coisas mais, outras gravidades. E durante a sessão ordinária, oito vereadores votaram pela continuidade do processo, enquanto três solicitavam, então, o arquivamento. O caso agora deve ser analisado pela comissão responsável e uma resposta deverá ser dada até o final do mês de junho. Olha, vai terminar de apurar os fatos. A comissão processante vai trabalhar em cima disso e a gente só vai poder dar uma data, o dia da sessão, após todo o trâmite da comissão. Isso vem para se somar ao que já está acontecendo, o afastamento do atual prefeito? Sim, tem denúncias envolvidas no que está acontecendo hoje. Em termos do afastamento dele, tem denúncias que estão aqui protocoladas em cima desses fatos. O vereador Paulo Macario, relator do processo, foi um dos três votos que optaram pelo arquivamento do processo. Na justificativa, ele alega que não há provas suficientes para a manutenção do processo. Ela não tem fundamento, ela não tem embasamento legal. Busquei parecer complementar do Tribunal de Conta, alegações aqui que o município não foi autorizado a fazer os empréstimos, foram todos autorizados, inclusive estão aqui, autorizados pela Câmara, foram todos autorizados. Então, o processo de cassação do prefeito é um processo político. Segundo o vereador Júnior Silva, presidente da comissão especial criada para apurar uma das denúncias apresentadas na Câmara, as acusações contra o prefeito são graves e merecem ser investigadas. Amanhã já vamos fazer uma reunião da comissão, o qual o senhor presidente, e vamos deliberar o que consta no decreto lei 201, que é ouvir o denunciado, que é o prefeito afastado, e a testemunha que ele arrolou. Daí então, vamos abrir para as alegações finais do denunciado e depois, creio eu, que até o final do mês de junho, início de julho, vai ser feita a última sessão de cassação ou não do mandato do prefeito afastado. Então, até o mês que vem, a população já deve ter uma resposta. Nós temos o prazo de 90 dias, que acaba no início do mês de julho. Olha, é uma crise, mais uma crise que vive Candeias do Jamari. A população do Candeias já está acostumada a isso, lamentavelmente, nos últimos anos. A gente está assistindo a essa situação, mas é bom que se diga, a decisão de seguir o processo, da comissão processante continuar investigando, discutindo, analisando, não é um julgamento final. É apenas a continuação do processo. Isso ainda vai demandar testemunhas a favor do prefeito, contra o prefeito. Vão aparecer documentos que favorecem o prefeito, talvez documentos que prejudiquem o prefeito, sei lá. É assim que funciona. E aí, depois, vai gerar um relatório e isso vai para o plenário. E aí o plenário é que vai decidir, soberanamente, o destino do prefeito. Segundo o que se imagina, o que já foi dito aí pelo presidente da comissão, até o final do mês que vem. É uma situação complicada, porque para dificultar mais ainda, o prefeito está fora do cargo. Isso enfraquece, porque, como já foi dito aí, até pelo vereador que defende o prefeito, é político. É um encaminhamento político que está sendo dado, mas a Câmara de Vereadores é política. É um órgão, essencialmente, político. O julgamento é político. O que a gente torce é para que não haja injustiça. independente do que acontecer, seja feita a justiça. Até porque a população do candeço do Jamari merece todo o respeito. Se foi tudo feito de acordo com o que determina a lei, perfeito. Segue o barco. Se não foi feito assim, que se faça a punição daqueles que, porventura, fizeram alguma coisa errada. Mas, como eu disse, é um julgamento político. Já vimos, em outras casas, a Câmara, a Assembleia, mesmo lá no Parlamento Federal, se posicionar de um jeito e a justiça depois de outro jeito. Mas, depois, a vaca já foi para o brejo. Ou, já acabou o mandato, já voltou, enfim, as coisas já... A decisão que veio já era tardia. Mas, vamos aguardar. Só sei de uma coisa. Candeias não merece passar de novo o que está passando.